E salve, salve família tranquilo, PH Gameplay aqui pra mais um vídeo e mano estamos aqui hoje com novidades aí da nova cópia aí do GTA do Rizu mano, novidades aí sensacionais pra gente, beleza? E a primeira novidade é o carro galera, ele vai tá colocando a opção aí da gente tá entrando no carro e dando um rolê muito chave mano, olha esse vídeo aí de fundo como que tá bacana o carro velho, tá bem realista aí como vocês podem ver, é o carro da Audi né mano, olha que legal velho, muito louco, e mano como vocês podem ver o pneu não tá rodando, mas por que PH e tal? Sim galera, ele vai tá colocando a animação aí do pneu rodando e tal pra ficar bem mais realista né mano, provavelmente aí na próxima atualização já vai tá tudo isso galera, e olha que bacana velho, dando um rolêzão aí com o carro no mapa, eu achei bem legal mano, esse carro aí também é bem bacana. E a próxima novidade é essa daqui mano, é o personagem Franklin aí no game, beleza? Olha que bacana mano, já tá ali com a opção de correr né velho, olha que legal, tá bem bacana mesmo, eu gostei bastante dessa opção de já correr mano, é bem legal. Tem opção ali também de primeira e terceira câmera né mano, primeira pessoa e terceira pessoa na verdade, e olha que bacana mano, o personagem ele tá bem bacana correndo e tal, a movimentação dele tá bem legal, então mano, pra vocês que devem tá se perguntando velho, que dia que vai ser o lançamento da versão 1.5 e tal, e galera o lançamento do game vai ser daqui 2 a 3 dias mano, então bora deixar o likezão. Se você gostou desses vídeos, deixa o likezão dessa próxima atualização que tá chegando pesadamente galera, tá muito bacana então mano, deixa o likezão, se inscreve aí no canal também beleza, pra dar aquela fortalecida pro PH, e é nóis, abraço do PH e fui!